Olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia simples de quatro carreiras tá mas o efeito dele fica bem legal eu vou estar utilizando esta linha melt que ela é 100% viscose tá vai com o de 2 a 2.3 milímetros que vão eu vou estar utilizando essa de 2.20 bom então aqui e eu vou fazer esperar mais um pouquinho de linha que você não vai sair rolando aqui eu vou fazer o múltiplo de 14 e tá então aqui é só seguir fazendo 14 mais 14 mais 14 e até o tamanho desejado a carreira um então aqui eu vou fazer um dois três bom então aqui eu tenho três quatro e cinco aqui um e um ponto alto e tá então aqui eu já tenho dois pontos então aqui no seguinte três o 4 o 5 o 1 2 3 4 5 6 6 correntinhas bom então aqui eu vou pular 1 2 3 4 aqui no quinto aqui no quinto e fazer um ponto alto eu vou fazer um ponto alto o 2 um 2 e 3 U4 U4 e U5 U6 há 17 18 19 ó e 10 e tá agora é só repetir um dois três quatro cinco seis correntinhas então aqui é um dois três quatro aqui no quinto e eu volto a fazer dez pontos altos Ah tá então você vai repetir E aí ó até essa correntinha os dez pontos altos oi e aqui quatro correntinhas tá então são 14 e vai repetindo assim 10 16 correntinhas e pula quatro e faz dez seis correntinhas pula quatro no quinto começa de novo bom então da mesma forma que eu começo eu termino tá com cinco pontos e aqui é bom então agora a carreira 23 correntinhas vou virar aqui eu vou repetir os cinco pontos um dois três quatro cinco seis correntinhas aí eu vou vir aqui ó no primeiro ponto alto faço um ponto alto e aqui no seguinte 22 duas correntinhas aí eu pulo dois no terceiro eu faço mais dois as duas correntinhas e pulo dois e faço mais dois e eu não é só repetir assim tá um dois três quatro cinco seis correntinhas e aqui eu faço novamente dois as duas correntinhas por dois aqui no terceiro mais dois e assim por diante tá e quando eu terminar eu termino com cinco pontos vou virar aqui eu vou continuar fazendo os cinco pontos tanto aqui no começo como lá no final e aqui eu faço cinco pontos um dois três quatro cinco seis e vem aqui no ponto alto faço um ponto alto um ponto alto e aqui dois um ponto alto e aqui dois um ponto alto e na correntinha três três quatro cinco um cinco um �σε 178 e aí oi e aí oi e aí oi e aí oi e aí e aí oi e aí três quatro cinco seis oi e aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui ó tá bom então agora a carreira quatro então aqui as três correntinhas e vou repetir cinco pontos e aqui e tá agora eu faço uma duas três correntinhas vou pegar aqui ó aqui embaixo e tá e aqui eu vou fazer um ponto baixo é uma duas três correntinhas então aqui um ponto alto aqui no seguinte dois duas correntinhas dois um dois aqui no terceiro é um ponto alto e dois duas correntinhas um dois aqui no terceiro é só repetir tá então a carreira quatro vai ficar assim tá bom então aqui repete novamente três correntinhas pego aqui e passa um ponto baixo uma duas três e aqui eu faço novamente a mesma coisa que eu fiz aqui tá e vai ficando assim bom então agora é só voltar a primeira carreira tá então um dois três o que eu vou fazer os cinco pontos e aqui não vai mudar aqui e lá no final né e a eu faço um dois três quatro cinco seis correntinhas eu pego aqui no ponto alto e é só fazer os dez pontos o que eu vou fazer 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 então aqui ó 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 e 10 e 10 e aí repete novamente é um dois três quatro cinco seis correntinhas tá então é só seguir fazendo esta carreira e as demais e é um ponto ficou assim e aí 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 eu achei ele bem bonitinho né e para uma blusa fica é muito bonita muito bonito mesmo eu gostei gostei- você está na cama então a isso a gente se vocês gostaram também deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau Amém.